Na era em que a tecnologia nos aproximou, tivemos de nos distanciar. Nós, da Unicesumar, que há 30 anos nos acostumamos a ensinar, também voltamos a ser alunos. Aprendemos que o conhecimento pode salvar. E por isso, fazemos nossa parte para que ele chegue o mais longe possível. Aprendemos que pequenos gestos têm grandes impactos. Que o futuro está em constante movimento e em poucos instantes, tudo se transforma. Aprendemos que novas lições sempre trazem consigo novas práticas. E alguns dos mais preciosos são resultados dos grandes desafios que superamos juntos. Logo, vamos descobrir o quanto aprendemos durante esse tempo. Afinal, a vida é feita de aprendizados. As lições mais importantes são compaixão, empatia e união. Quando a tempestade passar e o sol sair, a gente vai poder se abraçar de novo. E compartilhar os aprendizados que só os grandes desafios produzem. A Unicesumar deseja a todos um tempo de amor, fé e esperança. Nos vemos em breve. Unicesumar. Faz da vida um aprendizado. Olá, meus caros amigos. Tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma semana de aulas online aqui da disciplina de Sociologia Rural e Cooperativismo. Eu sou o professor Tiago. Sejam muito bem-vindos. E nós hoje vamos fazer uma breve recapitulação da aula passada, levando-se em conta que nós tivemos uma pequena interferência na nossa live. Foi uma interferência de um caráter bastante ruim. Mas não vamos deixar isso nos desanimar. Vamos retomar alguns dos assuntos da aula passada e prosseguir para um assunto novo, que é o assunto de empreendedorismo para a agricultura familiar e povos com gêneres. Bom, se vocês se lembram, na aula passada nós estávamos falando acerca do desenvolvimento das políticas públicas e apenas lembrando a vocês que uma política pública nada mais é do que uma legislação pública promovida pelo poder público e tem o caráter de promover o desenvolvimento da sociedade dentro de um determinado tema. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre uma política pública vinculada à agricultura familiar, nós estamos lidando com uma lei que estabelece uma série de práticas que permitem o desenvolvimento da agricultura familiar em algum ponto. Por exemplo, a primeira política pública ligada à agricultura familiar que foi bem-sucedida é a questão do Pronaf, lá em 1996, que é o Programa Nacional de Fortalecimento para a Agricultura Familiar. Uma política de crédito rural finalmente voltada aos agricultores familiares e, mais recentemente, a partir da Lei Federal 11.326 de 2006, essa política pública foi estendida para os povos com gêneres, ou seja, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, povos e comunidades tradicionais, mulheres rurais, assentados, extrativistas e psicultores, dentro, logicamente, das limitações que a própria lei estabelece. Então, é interessante que a gente relembre um pouco esse contexto do que é uma política pública para saber que toda política pública tem um caráter afirmativo. Algumas mais, outras menos. Especificamente, as leis que são voltadas para a agricultura familiar, para a segurança alimentar e nutricional, para a agricologia e produção orgânica, são legislações de caráter bem mais afirmativo do que as legislações anteriores. A exemplo do Sistema Nacional de Crédito Rural, a exemplo da Lei de Cultivares Brasileiras, a exemplo de todas as leis que regem a pesquisa, desenvolvimento e inovação no campo, que são políticas de caráter mais genérico. Ela não tem um público específico para se atuar. São agricultores, são pecuaristas. No entanto, quando a gente fala nas políticas da agricultura familiar, logicamente que o público é mais restrito. Então, vamos fazer uma pequena rememoração daquilo que nós abordamos mais para o final da aula passada. Nós estávamos falando sobre essa temática, você se lembra muito bem, a inserção da agricultura familiar na história recente da agropecuária. E dentro desse tema, nós destacamos algumas situações para vocês, que são estas que se encontram aqui na tela, nesse momento agora em tela cheia. Vejam só, o que estiver em laranja são as influências negativas para a agricultura familiar, sendo elas políticas públicas. Algumas delas voltadas para a agricultura como um todo, e outras até que são voltadas para a agricultura familiar, ainda que a agricultura familiar não existisse oficialmente naquela época em questão. Então, nós devemos colocar o seguinte, primeira coisa, agricultura em grandes ciclos econômicos. O Brasil sempre caracterizou a sua produção agropecuária na agroexportação. Desde a colonização brasileira, nós somos pautados na agroexportação. Exemplos de ciclos. Nós tivemos o primeiro ciclo extrativista do pau-brasil, que se iniciou em aproximadamente 1501 a 1502, e permaneceu durante todo o século XIV, século XV, século XVI, século XIV, ainda não havia exploração dessa cultura no Brasil. Então, séculos XVI e o princípio do século XVII é que nós tivemos a exploração do pau-brasil. Logo na sequência, nós tivemos um ciclo econômico bem interessante, que é o ciclo da cana-de-açúcar. Este ciclo, ele trabalhou mais as áreas de produção do Nordeste brasileiro, e naquele momento a cana-de-açúcar, ou melhor, o açúcar, foi o principal produto da pauta de exportação brasileira. E logo na sequência, já no século XIX e século XX, nós pautamos a nossa economia na agroexportação do café. E quando a gente trabalha com uma agroexportação, com uma economia extremamente pautada na agroexportação, nós estamos desenvolvendo políticas para esta cultura. Então, vir e mexe, se percebia, por exemplo, a instituição de políticas que facilitavam a exportação do café, que facilitavam a exportação da cana-de-açúcar, políticas que facilitavam até mesmo o transporte das áreas de produção até as áreas de escoamento, criação de corredores logísticos, criação de políticas creditícias, mas tudo muito focado somente em uma cultura. E quando nós focamos a nossa economia apenas em uma cultura, além de nós termos todos os efeitos negativos advindos de possíveis crises econômicas por redução de demanda da matéria-prima, nós não focamos em investimentos aonde é necessário, levando-se em consideração a produção de alimentos diversificada pela agricultura familiar. Então, é nesse contexto que nós podemos colocar que a agricultura brasileira totalmente voltada à agroexportação, ela é maléfica para a agricultura familiar, para a agricultura campesina e para os povos congêneres. Vamos retornar ao nosso slide. Nós temos agora a própria Lei de Terras de 1850, que promoveu uma reforma agrária às avessas. Esse é um tema que nós já discutimos lá em Direito Agrário. A instalação dos Institutos Imperiais de Agricultura, nós comentamos brevemente na aula passada. Esses institutos foram as primeiras escolas de agronomia do Brasil, isso tendo-se iniciado em 1835, mas com a sua implantação verdadeiramente feita a partir de 1850. Nós tivemos apenas quatro institutos imperiais de agricultura, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Pernambuco, e esses institutos estavam extremamente focados na formação de profissionais que lidassem com essas culturas agroexportadoras ou com culturas macroeconômicas, monoculturas na maioria dos casos. Então, os profissionais eram muito caprichosos, muito zelosos, conhecedores da cultura do café, conhecedores da cultura da cana, mas quando o assunto era as culturas de diversificação, as culturas da agricultura familiar, pouco conhecimento era desenvolvido. E isso, logicamente, não permitiu o desenvolvimento, principalmente dos povos que foram assentados por esse modelo de reforma agrária que nós vimos acima, pela lei de terras. Novamente, nós colocamos aqui uma influência negativa com a agricultura agroexportadora, a imposição do modelo assistencialista roquefelleriano em 1936, e a imposição das ACARES. A ACAR, para quem não se lembra, é a Associação de Crédito e Assistência Rural. Pois bem, em meados da década de 1930, Getúlio Vargas estabelecia grandes ligações com os Estados Unidos, ligações econômicas, ligações produtivas e ligações de troca de conhecimentos também. Então, o modelo de assistência técnica e extensão rural dos Estados Unidos era muito pautado no caráter particular, ou seja, era necessário se pagar pela assistência técnica, mas uma outra questão que chamava bastante atenção é que havia possibilidade, sim, de pagamento por esse serviço, por parte dos produtores, e esse pagamento era feito por meio de associações. Essas associações, que reuniam pelo menos 10, 12 produtores, isso de maneira pulverizada no território norte-americano, além de bancar por essa assistência, bancava também por incrementos tecnológicos e produtivos para os produtores. É como se aqui no Brasil a gente quisesse juntar 12 produtores, 13 produtores, e esses produtores empreendedores notam que, em conjunto, em associação, eles conseguem vencer todos os problemas, todas as suas limitações, e começam a investir os seus recursos para a melhoria dos seus sistemas produtivos, adquirindo, por exemplo, um trator, uma semeadora adubadora, adquirindo a preços mais em conta, fertilizantes, sementes, agrotóxicos e outros. Então, esse modelo assistencialista dos Estados Unidos, pautado no associativismo, por lá funcionou muito bem, e em 1936 foi trazido para o Brasil, de maneira pontual, logicamente, lá para Minas Gerais, pela família Rockefeller. Nestor Rockefeller, inclusive, era o secretário de Agricultura de Minas Gerais, naquela época. E esse modelo, ele deu certo em Minas Gerais, e na década de 1940, ele começou a ser espalhado pelo Brasil. Isso tanto foi verdade, que Getúlio Vargas estabeleceu uma lei específica, de maneira bem sintética. O que essa lei dizia? Os agricultores deveriam estabelecer associações, para que eles pudessem receber os recursos governamentais para a sua estruturação produtiva. O modelo em si era excelente. Em alguns locais do Brasil, esse modelo das associações deu muito certo. Tanto é que houve a formação, a partir de 1946, das ACARES, Associação de Crédito e Assistência Rural, cada uma no seu estado. Agora, existiram situações as quais não deu certo. Principalmente no Nordeste, onde a gente percebeu o movimento do coronelismo, de uma forma, assim, muito acentuada. Então, alguns coronéis, alguns agricultores, eles tomavam a associação para si. Eles reuniam agricultores, reuniam as assinaturas, criavam uma espécie de associação fantasma, mandavam a documentação para o governo federal, e o governo federal irrigava essa associação com recursos. Só que esses recursos ficavam na mão desses coronéis. E quem quisesse receber tais recursos, deveria se submeter aos mandos e desmandos de tais coronéis. Tal como se fosse o modelo feudalista moderno. Podemos, assim, exemplificar. Então, em muitos casos, isso não deu certo. Aliás, acabou criando até um modelo de escravidão, ou de semiescravidão, de alta dependência, prejudicando, logicamente, os menores produtores, os pequenos produtores, os campesinos, na época. E tanto isso é verdade, que alguns dos movimentos sociais se iniciaram justamente ali na década de 1940. Precisamente em 1948, quando nós tivemos a formação das ligas campesinas no Brasil. Várias das ligas campesinas, elas foram criadas lá no Nordeste, principalmente em Pernambuco. Pernambuco, Piauí, Bahia, onde se percebia o movimento do coronelismo de uma forma muito acentuada. Retornando aqui ao nosso slide, vamos à frente para mais influências negativas. Em 1958, nós tivemos a formação do Sistema Nacional de Crédito Rural. Esse sistema pode ser considerado também como uma influência negativa para a agricultura familiar a partir do momento em que essa agricultura não era capaz de bancar as garantias necessárias para obtenção dos financiamentos. Então, aqui nós temos duas situações bastante relevantes, não é? Primeiro, quem embarcava nesse modelo da Revolução Verde, nesse modelo que surgiu a partir de 1945 e que foi um modelo que trouxe muitas inovações tecnológicas para o campo, quem quisesse embarcar necessitava de crédito. De um lado, nós tínhamos produtores que conseguiam bancar estes recursos, conseguiam financiar a sua produção e pagar por esses financiamentos. E do outro lado, nós tínhamos produtores com um grau de risco muito grande, agricultores campesinos, familiares, que tinham perdas produtivas severas e não tinham como garantir o pagamento do empréstimo e as suas propriedades iam para leilão e isso acelerou o processo de concentração de terras. Então, esta é uma face desse processo negativo vindo do Sistema Nacional de Crédito Rural. A outra face é justamente pelo fato de ser um sistema excludente, porque quem se aventurava e quebrava a cara e perdia a propriedade, além destes, nós tínhamos uma série de outros, muitos outros que sequer tinham chance de entrar nesse sistema, porque haviam alguns pré-requisitos. Muitos agricultores, então, se sentiam excluídos dessa política pública, até porque ela foi desenhada para quem já tinha um recurso de base, para quem já tinha um sistema estruturado para a produção. Então, nós podemos dizer que, da maneira como ele foi criado antigamente, o Sistema Nacional de Crédito Rural foi, sim, uma influência negativa para o desenvolvimento da agricultura campesina, da agricultura familiar e servindo, inclusive, de motivo para os movimentos sociais ganharem corpo, ganharem cada vez mais argumentos para lutar frente ao governo federal e aos governos estaduais por seus direitos. Perfeito? Vamos à frente? Nós temos, em 1972, o INDA e o IBRA inativos, sendo transformados em INCRA. Bom, bem na verdade, nós podemos dizer que ambos foram criados a partir do Estatuto da Terra, todo mundo já sabe disso, nós comentamos sobre o papel de cada um, só que eles foram criados em 1964, tiveram uma ação efetiva tão somente a partir de 1967, não houve aporte de recursos suficiente para o seu desenvolvimento, no final das contas, nós não tivemos uma evolução significativa das ações até o momento em que o INCRA foi formado, só que o INCRA se formou em 1972. INCRA, Instituto Nacional para Colonização e Reforma Agrária, existe até hoje, vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Só que, no período da ditadura militar, não houve irrigação de recursos suficiente para conduzir um processo de reforma agrária que fosse condizente com a necessidade de cumprimento da função social das terras, da propriedade rural. Portanto, mais uma influência negativa contra a agricultura familiar e a agricultura campesina. Logo na sequência, o Cibra-Ter e o Embrater atrelados à difusão tecnológica. Para quem não se lembra, Cibra-Ter é Sistema Brasileiro de Assistência Técnica e Extensão Rural. Embrater, Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural. Estes sistemas são da década de 70. Na atualidade, eles não existem mais. Eles foram extintos em 1990. Mas, naquela época, entre as décadas de 70 e 90, esse era o guarda-chuva da assistência técnica e extensão rural no Brasil. Só que o modelo de extensão rural existente até então era muito focado na difusão de tecnologias. É como se nós estivéssemos frente ao modelo onde o extensionista, o assistente técnico, ele estivesse mais interessado em fazer com que o agricultor adote uma tecnologia. Fazer com que ele adotasse uma tecnologia. Sem, no entanto, entender se aquela tecnologia era viável para a condição daquele agricultor. Sem entender se aquele agricultor tinha uma percepção correta daquela tecnologia. E sem abraçar também as prováveis frustrações que esses agricultores tinham diante de todas as políticas públicas errantes que foram desenvolvidas até então. E quando eu falo política pública errante, é aquela que é direcionada somente para um contexto geral e não beneficia os extratos mais excluídos da nossa sociedade. Além disso, nós tivemos aqui na década de 80 o acirramento do modelo neoliberal. Para quem se lembra, nesta época, nós tivemos a Margaret Thatcher. A Margaret Thatcher, primeira-ministra da Inglaterra, ela perdurou por boa parte da década de 80 e estabeleceu o neoliberalismo. O neoliberalismo foi um acirramento daquilo que nós chamamos de lei do Estado mínimo. É mais ou menos o que a gente está vivendo agora. O Estado não interferindo na economia. O Estado deixando a economia e as empresas privadas se autorregularem. Esse modelo, particularmente, na minha visão, não é o modelo mais adequado. Até porque o Estado precisa ser o elemento financiador do bem-estar da sua sociedade. Se o Estado se exime desse papel, a sociedade decai. Porque não é o interesse da empresa o bem-estar social. O interesse da empresa, majoritariamente falando, é lucro. E isso não sou eu, professor Tiago, que estou dizendo. Estou trazendo para vocês um ensinamento sobre a obrigação social das empresas que vem lá do século XIX, dito pela primeira vez por um pensador célebre, Milton Friedman. Ele que estabeleceu o conceito de obrigação social das empresas. A empresa, tão somente, ela tem a função de pagar os seus impostos e gerar produtos. Por meio da geração dos produtos e dos lucros, logicamente, é que o emprego é gerado. Então, a empresa, ela só tem essa expertise. Gerar empregos, gerar lucros, a renda é uma consequência e não se deve ter preocupação com a sociedade. Até porque não é da expertise ou do conhecimento de um gestor empresarial, o que é a preocupação da sociedade? Ou seja, entender essa preocupação. Hoje, logicamente, nós temos um pensamento um pouco mais avançado, que é o pensamento de Keith Davids, que estabelece o pensamento sobre responsabilidade social. A empresa, sim, deve se preocupar com a sua sociedade, porque uma vez que ela não se preocupa, isso pode trazer consequências negativas ao seu próprio desenvolvimento. Mas isso aí são ensinamentos que nós trabalhamos em outras esferas. Vamos voltar aqui à nossa sociologia rural. A própria extinção do Cibratere em 1991 e o vácuo administrativo para a gestão da agricultura familiar, que nós discutimos em sala, foi uma influência negativa. Lembrem-se que, neste curto período, entre 1991 e 1993, a ATER, Assistência Técnica Extensão Rural, ficou nas mãos da Embrapa. Não estou dizendo com isso que a Assistência Técnica Extensão Rural ter ficado nas mãos da Embrapa foi uma perda. Muito pelo contrário, houve uma união entre a pesquisa, o desenvolvimento, a inovação e a ponta da extensão rural. Ou seja, aquilo que era desenvolvido em termos de pesquisa, de fato, estava sendo entregue para a agricultura. E uma outra questão, a própria extensão rural em si, ela passou a ser cientificada. Ou seja, tudo aquilo que era prática da extensão rural, mesmo que de fusionista, passou a ser enxergado de uma forma científica. E tanto isso é verdade, que até hoje, nós desenvolvemos um processo de extensão rural bastante pautado no planejamento da ação pedagógica, que foi o material publicado pela Embrapa lá em 1991. E o diagnóstico rápido participativo, o diagnóstico rápido de comunidades rurais, tudo isso foi feito pelas mãos da Embrapa. Então, não foi algo ruim de todo. Nós tivemos um amplo desenvolvimento científico da extensão rural que pauta a extensão rural até hoje em algumas das suas metodologias. É importante colocar isso. Mas mesmo assim, esse vácuo administrativo que nós demonstramos aqui por meio do slide, neste ponto, foi uma influência negativa para o desenvolvimento da agricultura familiar. No entanto, nós temos também influências positivas. Lembrem-se desses pontos que nós discutimos lá no finalzinho da aula passada. Vamos aqui apontar somente para o slide agora para vocês enxergarem melhor. Lá em 1910, nós tivemos um decreto do governo Nilo Peçanha e foi um decreto muito importante para o desenvolvimento de atividades ligadas à agricultura, principalmente à difusão tecnológica. Foi a primeira LDO voltada à agricultura. LDO é Lei de Diretrizes Orçamentárias e Nilo Peçanha foi o presidente num curto período no ano de 1910. Isso permitiu, por exemplo, a formação de pessoas em níveis escolares ligadas à agricultura e agronomia. A agronomia se tornou assuntos de ensino, se tornou um assunto de ensino, melhor dizendo, para as escolas básicas, para as escolas fundamentais, para nível médio, para nível superior também. Formulação de estratégias de difusão tecnológica, inclusive os dias de campo foram criados por aqui. O desenvolvimento de métodos em extensão rural. Vale dizer que nós tivemos a primeira semana do agricultor em 1929. Foi a primeira semana de campo, não é nem um dia de campo. Surgimento de modelos pedagógicos alternativos em 1980 pela ascensão dos movimentos sociais. Vocês estão lembrados, nós discutimos em sala, que em 1981 nós tivemos o surgimento do movimento dos trabalhadores rurais sem terra como um desmembramento das ligas campesinas. E o movimento de trabalhadores rurais sem terra já tinha toda uma expertise pedagógica pautada na pedagogia da alternância. E a pedagogia da alternância, como vocês sabem muito bem, ela está ligada ao fato de termos educadores educandos e educandos educadores. muitas vezes a gente aprende melhor com um colega da gente do que com um professor. Isso é fato, eu já passei por isso também. Para os agricultores é a mesma coisa. Eu, como extensionista, eu tenho, logicamente, o meu conhecimento, tenho, logicamente, o respeito por parte dos agricultores, mas muitas vezes a forma como eu explico pode não chegar ao agricultor. Então, nós podemos ensinar algumas peças-chave, algumas pessoas-chave na comunidade rural e essa comunidade vai ter os seus próprios formadores. Então, eles, agricultores, pecuaristas, extrativistas, enfim, eles conversam entre si, trocam experiências entre si e essa troca de experiências viva, essa problematização viva das questões ligadas à comunidade rural, é que promove o desenvolvimento do conhecimento. Então, a pedagogia da alternância foi muito bem vista neste modelo pedagógico. O surgimento da agricultura alternativa em 1981 por meio do primeiro encontro nacional de agricultura alternativa em 81 foi em Curitiba e em 84 foi em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Os próprios surgimentos dos movimentos sociais em princípio lá em 1948 com a formação das ligas campesinas no Brasil e também o reforço dessas ligas a partir da década de 50, na década de 60 também bastante evidente e na década de 80 com a formação do movimento dos trabalhadores rurais sem terra e hoje com um grande número de movimentos não havendo tão somente o MST existem outros movimentos tão importantes quanto. O Itamar Franco em 1993 ele também foi uma das influências positivas pois houve a criação do DATER Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural inicialmente dentro da Embrapa e depois dentro do Ministério da Agricultura Abastecimento e Reforma Agrária e também nós tivemos o Grito da Terra entre os anos de 94 e 95 que foi o primeiro movimento revolucionário da época contemporânea que trouxe que trouxe a efervescência de todas as pautas reivindicatórias dos movimentos sociais para que houvesse terra renda condições de produção e também políticas públicas voltadas a este público outras influências positivas vamos à frente o surgimento do Ministério Extraordinário da Reforma Agrária em 1997 um Ministério único para cuidar dessa situação houve uma reforma ministerial em meados dos anos 2000 que promoveu a evolução desse Ministério Extraordinário da Reforma Agrária para o Ministério do Desenvolvimento Agrário houve a criação da minuta da primeira PINATER lá de 2002 PINATER para quem não se lembra é a nossa Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural essa política em 2002 na verdade houve a criação de uma minuta que foi um texto base que não foi aprovado pela sociedade civil organizada na verdade o que houve foi a formação de um texto muito acadêmico que não atendia as necessidades das bases e claro logo na sequência em 2004 houve todo um processo de formulação da lei com base nas conferências eu já vou comentar daqui a pouquinho nos próximos itens houve em 2003 a formação do Ministério Extraordinário da Segurança Alimentar e Nutricional e logo na sequência se tornou o MDS o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e a partir daqui nós tivemos todo o desenvolvimento de uma série de políticas públicas dentro do governo Luiz Inácio Lula da Silva políticas essas que realmente surtiram o efeito e promoveram o desenvolvimento da agricultura familiar do campesinato dos movimentos sociais da própria reforma agrária dando mais características de inserção do poder público o poder público colocou recursos de maneira muito pesada nunca antes vimos tantos recursos focados para a agricultura familiar e os congêneres e isso foi muito positivo em 2006 finalmente nós tivemos o desenvolvimento da lei federal 11.326 e do decreto lei 9.064 só que o decreto lei na verdade ele é de 2017 por que nós colocamos ele aqui é uma política pública também que modifica alguns dos instrumentos da lei da agricultura familiar ela define melhor quais são os povos atendidos pela lei de agricultura familiar antigamente só se falava em agricultura familiar hoje a gente fala nos povos congêneres que são ribeirinhos quilombolas assentados povos e comunidades tradicionais e outros que se encaixam como público atendido não somente por essa política mas por uma diversidade de outras políticas públicas voltadas ao desenvolvimento dessa agricultura de base as conferências públicas isso aqui foi a coqueluche do processo de desenvolvimento das políticas públicas porque finalmente nós percebemos a formação do caráter público mesmo de tais políticas nós podemos dizer o seguinte que antes as políticas públicas elas eram focadas muito em um formalismo era uma lei se é uma lei então ela precisa começar a ser desenvolvida pela câmara de deputados esse era o pensamento as políticas públicas mais antigas foram desenvolvidas dessa forma em meados de 2006 houve uma inversão dessa lógica afinal se a política é pública ela precisa ser criada de maneira participativa por meio da sociedade civil organizada que entende mais do que ninguém quais são as demandas necessárias para o desenvolvimento dela mesma então eu me lembro muito bem lá em 2004 nós começamos a participar das conferências de desenvolvimento rural e territorial sustentável havia uma conferência local que era municipal a conferência territorial eu já explico para vocês o contexto territorial das políticas públicas e depois a conferência estadual e por fim a conferência nacional essa questão das conferências eu já expliquei para vocês em vídeos anteriores mas vale a pena a gente retroceder no entendimento ela permite com que lideranças da sociedade elas possam trazer demandas das suas próprias comunidades digamos que eu tenho um grupo de produtores rurais de um assentamento que fica em Querência do Norte o representante desse assentamento ele é convidado a participar dessa conferência e ele vai ter voz ativa tanto quanto um professor de universidade tanto quanto representante de um sindicato rural tanto quanto representante de um sindicato patronal tanto quanto o CREA e outros organismos públicos e ou privados operativas associações etc empresas e ONGs ou CIP enfim vários organismos sociais nesse tecido chamado conferência podem ter a voz ativa para dizer olha a política tem que ter um artigo que fale sobre isso a política tem que ter um capítulo que fale sobre aquilo outro e realmente essas conferências elas foram tão produtivas elas trouxeram uma nova realidade de desenvolvimento da lei as demandas locais foram comparadas com as demandas territoriais e algumas questões foram adicionadas outras foram suprimidas no estado as demandas dos diferentes territórios chegaram foram lapidadas e foram enviadas para Brasília e lá em Brasília as demandas dos diferentes estados também foram analisadas foram lapidadas o que foi comum foi mantido algumas especificidades de algumas regiões foram melhor trabalhadas em outras leis complementares ou seja o que nós percebemos foi um processo real de participação da sociedade brasileira na construção dessas leis primeiro na criação da lei 11.326 segundo na criação da PINATER que é a nossa política nacional de assistência técnica e extensão rural terceiro no PRONATER no PLANSAN no PNSAN e todas as políticas públicas que vocês já viram ou que vocês já se aproximaram em termos de leitura houve um processo realmente participativo e só para a gente poder fechar aqui o raciocínio da questão territorial todas essas políticas elas trouxeram um viés de desenvolvimento não do município não de um grupo de trabalhadores rurais não de um grupo de assentados não de uma associação mas elas trouxeram um contexto do desenvolvimento territorial bom para a gente poder explicar esse contexto vamos imaginar aqui uma situação hipotética se por acaso eu promovo uma política pública que desenvolva só os agricultores de Sarandi recursos somente focados naquele município aqueles agricultores logicamente vão se desenvolver mas será que os agricultores de Sarandi eles só atuam naquele município será que eles comercializam os produtos só naquele município ou eles dependem de outros municípios da região metropolitana de Maringá percebem então o contexto de desenvolvimento das políticas públicas envolve a similaridade populacional se a gente pensar aqui na nossa região nós temos um território chamado AMUSEP Associação de Municípios do Setentrião Paranaense que tem Maringá como polo e as características econômicas sociais produtivas e culturais são praticamente as mesmas algo que difere por exemplo da Associação de Londrina que difere da Amunpar que é a Associação de Paranavaí que difere da Amerios que é lá de Humuarama perdão e outras associações a CONCAP enfim CONCAN melhor dizendo que é lá de Campo Mourão ou seja cada localidade tem as suas características então as políticas públicas elas são criadas no sentido de promover o desenvolvimento do território eu desenvolvo um município no território eu tenho que pensar em desenvolver os demais municípios também para que eles sejam elevados economicamente para que eles sejam elevados socialmente culturalmente então esse caráter das políticas públicas desenvolvidas nessa época foi excelente não houve um pensamento anterior sobre a questão da territorialidade e hoje a sociologia rural ela lida com um segmento de estudo muito mais voltado ao desenvolvimento do território pela similaridade que existe entre as pessoas então eu não posso pensar em desenvolver um único município e deixar os outros municípios à mercê da sua própria sorte percebem e uma outra questão ligada à territorialidade só para a gente poder avançar aqui no nosso pensamento também no Brasil nós temos os chamados rincões de pobreza você que está me assistindo agora já ouviu falar sobre o IDHM IDH todo mundo já deve ter ouvido falar índice de desenvolvimento humano agora IDHM é índice de desenvolvimento humano por município para vocês terem uma ideia Maringá tem um índice bem elevado 0.841 é um município desenvolvido podemos dizer entretanto na nossa região nós temos alguns municípios que tem o IDH por exemplo 0.741 e o IDH quanto mais próximo de 1 significa dizer que o município está desenvolvido quanto mais próximo de 0 ele é subdesenvolvido mais miséria mais mazelas sociais problemas econômicos etc pois bem na verdade quando a gente fala sobre território existem territórios que são desenvolvidos pelo fato do município polo puxar o desenvolvimento da região e existem casos onde mesmo os municípios polo eles não conseguem ter o dinamismo econômico social e produtivo para puxar o desenvolvimento da sua região e nós formamos então os bolsões de pobreza aqui no estado do Paraná a região central tem essa característica a região de Entre Rios a região de Guarapuava a região ali Roncador Pitanga é uma das regiões mais pobres do estado e tanto isso é verdade que os indicadores sociais lá são mais baixos quando nós temos então uma chamada pública de desenvolvimento e de direcionamento de recursos o governo federal ele já tem um mapeamento do desenvolvimento social dos territórios então as chamadas públicas elas são focadas por exemplo na contratação de profissionais que vão executar serviços de assistência técnica e extensão rural gratuitamente somente para os territórios mais pobres então o recurso vai ser direcionado para tais localidades ah mas para quem não precisa no caso de Maringá a gente não recebe recursos de chamadas públicas recebe sim só que em menor monta boa parte das chamadas públicas tem recursos direcionados da ordem de 80% para norte nordeste e rincões mais pobres do sul sudeste centro-oeste e o 20% que sobra são para as outras regiões mais desenvolvidas eu já tive experiência junto com a universidade estadual de Maringá de pegar recursos do governo federal para promover o desenvolvimento de projetos mesmo dentro de uma região relativamente rica como é o caso aqui de Maringá nós desenvolvemos projetos com feiras com produtores orgânicos com artes comunitárias mas sempre dentro do contexto de territorialidade eles não aceitam por exemplo um projeto sendo desenvolvido somente para a agricultura de Maringá tem que ser agricultura de Maringá de Sarandí de Paissandú de Astorga Munhoz de Mello e etc para que o território seja contemplado e seja desenvolvido por meio das políticas públicas então todo esse raciocínio que nós tivemos neste momento foi só para explicar para vocês o caráter da territorialidade das políticas públicas também apenas para a gente poder fechar o raciocínio nós já estamos aproximadamente com 38 minutos de aula não quero me alongar muito fugir do padrão da instituição nesse momento vamos voltar aqui para o slide só para fechar esse ponto valorização das propostas andragógicas os métodos ativos na atualidade há uma valoração muito grande do desenvolvimento das comunidades rurais por meio de programas que estabeleçam o aprendizado ativo dos agricultores a participação ativa dos agricultores estimulam o desenvolvimento das comunidades por meio da ação coordenada entre os agricultores formação de líderes formação de lideranças o próprio ensinar aprendendo e aprender ensinando que é muito ligado às comunidades rurais na atualidade então essa valoração na atualidade tem sido muito vista críticas públicas incentivam inclusive o desenvolvimento destas situações pessoal com base nisso então espero que vocês tenham compreendido as temáticas as influências positivas e negativas relacionadas à agricultura familiar nós aqui destacamos bastante novamente o contexto das políticas públicas e da territorialidade não conseguimos adentrar na temática de empreendedorismo ligado à agricultura familiar mas é uma temática que vai ficar para a nossa próxima aula uma temática bem interessante em como nós engenheiros agrônomos entendendo a realidade local podemos estimular essa questão dos métodos ativos e também o intraempreendedorismo dos agricultores para que eles possam se sair vitoriosos protagonistas vencedores em suas histórias essa é a nossa função então nós vamos aprender sobre isso na nossa próxima aula tá bom espero que vocês tenham compreendido os assuntos espero que tenha sido fácil capturar os detalhes e lógico após o final dessa aula vocês têm algumas atividades para fazer lá no fórum tá bem espero que vocês façam essas atividades e tendo dúvidas logicamente vocês podem nos acionar seja por meio do estúdio ou por meio de outros canais oficiais que a Unicesumar disponibiliza forte abraço a todos muito obrigado por sua atenção e nos vemos lá no fórum um abraço até mais tchau 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 tchau